E hoje, deu até vontade de rir da postagem do Romário, né? Eu pensei que ele ia recuar, ia até mesmo excluir aquela postagem que ele fez, onde ele diz, vivendo em paz, né? Mas olha só, o que foi que ele postou depois daquela postagem. Olha só, eu gosto de paz. Mas funciono pra caralho na guerra. Não entendi mesmo, né? Mas funciono. Funciono ou funciona, né? Pra caralho na guerra. E ele ainda fez questão de escrever uma legenda aqui na postagem. Olha só a legenda dele. É isso mesmo. Mas vamos ver aqui o comentário também do povo, né? Que não desiste. O povo também tá colado, hein? Quando eu nasci, papai do céu apontou o dedo pra mim e disse, sai do muro, meu filho. E outro aqui, ó, logo embaixo. Isso é aquariano nato, papai. Não entendi bem, né? Falando aqui do signo dele, né? E outro aqui, ó. Tô vendo, estamos em guerra. Guerra pela liberdade, pela democracia e você se omite, se omite, né? Um senador banana. Outro aqui, já que alguém tá cobrando aí, e os comentários a favor. Tá aqui um aqui, ó. Você é o cara, né? Batendo palmas aqui, né? E outros aqui sorriram. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá, Romário. Você é o único senador do PL que está em cima do muro. Vamos votar a favor do impeachment do ditador da Toga, que está censurando os brasileiros e amordaçando os parlamentares. Vergonha. Outro colocou aqui, fora morais. Vamos ver esse outro aqui. E aí, peixe? Vai pra cima do chão, não, não? Pensa numa guerra boa. Esse aqui usou, né, o mesmo raciocínio dele, né? Pensa numa guerra boa, né? Ele tá vendo que é uma guerra, né? E outro aqui. Jogando bola é fácil ser adorado por torcedores. Quero ver na vida real, quando você se mostra totalmente indiferente aos inocentes presos. Esse aqui jogou duro, hein? Sendo que você pode fazer o que é certo. É. Esse aqui foi na via. Na política está sendo o bobo da corte suprema. Esse aqui foi criativo, hein? Na política está sendo o bobo da corte suprema. E vamos ver outro. Não estou pulando comentário, viu? Estou aqui lendo na sequência. E não leio antes de gravar o vídeo, não, viu? Quero ver essa paz quando chegar a hora de querer se reeleger pelo Senado daqui a seis anos. Vai demorar, né, gente? Vai ser ainda em 2030, né? Alexandre de Moraes, promovendo uma ditadura e você de braços cruzados, dando as costas para o povo. Esse aqui também foi bom, hein? Sua guerra deveria ser pelo seu povo que sofre demais e não contra ele, a favor somente de seus interesses pessoais. Esse aqui também foi objetivo e foi também na veia, viu? Fanfarrão, o povo não vai esquecer, viu? Viu, gente? Não estou pulando comentário. Para vocês verem aqui que só tem comentário de cobrança. Fui teu fã. Vai passado. Quando você não era frouxo. Vote sim e prove que não tem medo de guerra. Então, está em cima da postagem dele, né? Meu Deus do céu. Que mentalidade, hein? E vamos lembrar aqui de novo que eu gosto de paz, mas funciono pra caralho na guerra. Eu gosto de paz, né? Então, ele continua naquele negócio, né? De vivendo em paz, né? Mas ele já deu aqui já uma esquivada, né? Mas funcionam. Quer dizer que também tem guerra também, né? Mas o que me deixou também chateado foi isso aqui. Olha, Niterói. Niterói, que eu saiba, o candidato lá do PL é o Carlos Jordi. Nós vamos até conferir aqui. Pra gente cravar aqui que ele realmente... Está aqui. Carlos Jordi, candidato a prefeito de Niterói pelo PL, oficial. O Romário é do PL e está apoiando outro candidato no Rio de Janeiro. Vamos ver aqui o candidato. E ele fez também um vídeo pra esse candidato... Gente, agora... Que confusão, né? O camarada do PL, partido do presidente Bolsonaro, teve o apoio do PL, foi eleito... Vamos dizer que nas custas do Bolsonaro, o Malafaia ajudou e agora o camarada não está apoiando o candidato do PL. E nem está falando aqui também do Ramagem, que é o candidato da capital, né? No Rio de Janeiro. Então vamos ver o vídeo dele aqui, com esse candidato. É o 12, faltou um pra 13, hein? Vamos ver o que ele diz aqui. Amigos e amigas de Niterói, aqui é o senador Romário. Eu estou aqui para reforçar o meu apoio ao Rodrigo Neves para a prefeita. Ele já fez muito por Niterói. Ama a cidade e é muito trabalhador. Esse cara é brabo e está preparado para dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado. Podem ter certeza que Niterói continuará crescendo a cada dia. No dia 6 de outubro, vote 12. Vote Rodrigo Neves para a prefeita. Ele deixou de apoiar o Carlos Jordi do seu partido, lá no Rio de Janeiro, para apoiar esse candidato aqui, Rodrigo Neves. E esse é o Carlos Jordi. Está aqui, olha. 22, prefeito, Carlos Jordi. Vice, Alexandra Ferro. Então, esse é o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E quem gostar, eu peço que dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito. Obrigado e até o próximo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.